E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito e inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha a crescer e assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo? Você que está aí do outro lado procurando vídeo de manutenção, de mecânica elétrica, de motores 2 ou 4 tempo, o lugar certo é a Oficina GTI. Temos diversos vídeos que orientamos vocês o passo a passo para estar fazendo a manutenção aí no conforto da sua casa, economizando uma grana e fazendo com que o seu equipamento tenha uma longa vida útil e um alto rendimento, seja ele elétrico ou a bateria, ou melhor, seja ele a combustão ou a bateria. Falando de elétrico, também dos cortadores de gramas elétrico, de furadeira, motosserra, entre outros tantos vídeos que a gente tem aqui dentro do canal. Graças a Deus já ultrapassamos 2.400 vídeos dentro da plataforma. Vou levar vocês lá na rua para vocês verem o quadriciclo no qual eu fiz diversas manutenções nele, tem diversos vídeos aqui no canal e ele está pronto, graças a Deus. Vou estar mostrando para vocês nesse exato momento. Segura! Tá pessoal? Estamos aqui na rua novamente, graças a Deus, com o quadriciclo 125, na qual a gente efetuou diversos serviços. Entre elas a construção, pessoal, desse quebra-mato ou desse bagageiro, certo? Deixa eu só interromper... É... Os aviões aí, pessoal, devido a tudo que está acontecendo aí no sul, estão passando aqui na oficina aqui também, certo? Então se o áudio não ficar tão legal, ficar com algum barulho aí, peço que considerem, pois nesse momento é necessário. Voltando à nossa questão. Então esse quadriciclo nós fizemos o quebra-mato, nós troquemos o rolamento, nós coloquemos uma câmera aqui, nós revisemos ele inteiro, abrimos esse motor, desmanchemos, soldamos, usinemos, fizemos diversos serviços nesse quadriciclo. Entre ele, pessoal, entre eles, nós também fizemos o bagageiro ali atrás. Mas eu já vou lá mostrar para vocês, certo? Então deixa eu fazer um 360 aqui para vocês verem o quadriciclo. Olha aí para vocês verem como é que ficou. A parte de trás, ou melhor, a parte da frente, né? Agora que eu vou mostrar a parte de trás para vocês. Olha aí para vocês verem, ó. Tudo construído por nós, ou tudo construído por mim aqui na oficina. Quando eu falo nós, eu falo no sentido da minha família e primeiramente Deus nos capacitando. Coloquemos um escapamento também nele, pessoal. Aí está o escapamento. E fizemos a parte aí do bagageiro trazendo. Como eu mencionei, ele está 100%. Agora está pronto para ser entregue. Só vou dar um talentinho, passar um pretinho e vai entregar para o cliente. Mas ficou top da galáxia. Novamente mostrando a frente para vocês. E novamente mostrando aí a parte de trás do bagageiro para vocês. Deixa seu comentário aí, o que você achou. Se gostou, se não gostou, vai nos ajudar bastante aí, certo? Então vamos posicionar vocês em outro ângulo. Então pessoal, se eu só botar vocês na posição melhor aí, ó. Para vocês poderem ver o quadriciclo 125. Vamos dar a partida para vocês verem. Vou dar uma voltinha ali para vocês verem também como é que ficou o funcionamento. Ficou top da galáxia. Está 100% aí. Partida. Ele está dando essa desligada, pessoal, enquanto está frio. Ficou top da galáxia. Ficou top da galáxia. Ficou. Ficou top da galáxia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como eu mencionei para vocês, quando ele está frio, ele fica dando uma desligada em marcha lenta. Depois que você dá uma voltinha com ele, que vai dar uma aquecidinha, ele já segura 100% a marcha lenta. Eu posso até dar uma subidinha nela, para ela ficar um pouquinho melhor. Mas o importante, pessoal, é ela não andar. Quando eu coloco uma marcha, ela não anda. Ó, na frente, eu tiro a mão, ó, e ele para. Não pode ficar andando, ó. Certo? E também não pode ficar duro para engatar, né? Se eu gostar o ronco aí para vocês, para vocês ouvirem um pouco melhor aí, segura. Tá, pessoal? Aí está a marcha lenta dele, né? E olha o ronquinho como é que ficou. Todo motor que acelerar ele e dar na soca dele tirar a mão, há uma possibilidade dele fumaciar. Principalmente se ele não tiver 100% aí de anel, certo? Note que o funcionamento dele está 100%. O piliscô pegou, padrão oficina RTI. Então está top da Galaxia aí, o que a gente tinha combinado está 100%. Esse quadriciclo, como eu mencionei, ele foi desmontado. E, feito a parte de segunda marcha, que ela estava quebrada. Está 100% a segunda marcha, foi feito parte de solda e usinagem no motor. Está 100% também, não tem um vazamentinho nesse motor. Sequinho, sequinho, sequinho. Não gosto que os meus serviços fiquem vazando. O motor tem que trabalhar sempre seco. Parte de elétrica também foi revisada. Então está 100% aí para ser entregue para o cliente. Fazer uma vista aérea aí para vocês. Deixe seu comentário aí, o que vocês acharam do serviço que foi feito, do bagageiro, do quebra-mato, do funcionamento. De tudo aí, quem quiser comentar, deixe seu comentário aí, certo? Lembrando que nós temos diversos vídeos aí também, de elétrica, desse modelo aí, ou de outros modelos aí, de quadriciclo, certo? Então esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe o like para nós. Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau, tchau!